O governo apresenta o orçamento ratificativo, Tinan Grigunruaro Anulores em Tolo, para o Parlamento Nacional. Quinta semana, governo Lirusi, vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo da Costa, acompanha o vice-ministro de finanças, Elder Lopes apresenta o orçamento ratificativo no Parlamento Nacional o carácter urgente. O governo apresenta o orçamento ratificativo no Parlamento Nacional, o orçamento ratificativo, o governo depois apresenta o orçamento ratificativo e o debate no Parlamento, se avança na fatintão, o orçamento 20 e 24, não é, porque, tu irlei, não é, porque, vigora ela, de onde, outubro, tem que até a manta e a contexto, o governo Haruka proposta o orçamento ratificativo no carácter urgente. E muito até na total, o orçamento 20 e 23, não é, em total, né, 2 bilhões 150 milhões de dólares. E, com o governo, não é, a elaboração do orçamento ratificativo, e, é, não é, claro, não é. A minha república, até aqui, precisa ajustar, mesmo que ajustar o cargo, a posição organograma do governo, mas também não contribuiu a aumentar o plafão, mas também não reduz. Então, o total da BK me apresenta mais de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, 1.9. Proposta-lei orçamento retificativo, né? Despesa total Rússia, setor público-administrativo, o valor total do dólar americano bilhão ida ponto rito resim. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GMN. Obrigado.